Música Olá, no Minuto Agro de hoje vamos continuar o nosso assunto sobre repetição de cio. Conversando com a professora Cristiane Villela, ela vai nos explicar o que fazer quando a fazenda está sofrendo com muita repetição de cio. Música Quando a propriedade passa a ter uma taxa de repetição de cio alta ou o que a gente chama de vacas repetidoras de cio, o produtor, o que ele pode fazer uma vez que as causas da repetição de cio são multifatoriais, desde nutrição, detecção de cio, bem-estar animal, clima, temperaturas elevadas. Então, o que fazer diante dessas inúmeras possibilidades? Então, a dica minha é que o produtor invista em escrituração zootécnica, só depende dele. É um pouco empenhoso, o produtor muitas vezes, depois daquele dia de atarefado, de bastante trabalho, muitas vezes, no final do dia, ele quer chegar em casa e descansar. Mas é importante que ele recolha os dados obtidos ao longo do dia e transfira isso para um computador ou para uma planilha. Dessa forma, ele vai conseguir calcular os índices, as taxas e visualizar melhor o problema. Então, é muito importante que ele invista na escrituração zootécnica. Este foi o nosso Minuto Agro. Continue nos acompanhando através de nossas redes sociais e mande sua sugestão de pauta para a gente. Até a próxima!